Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, tio Nitro lá do Nitro Blog, e aqui mais uma parceria com a casa dos quadrinhos, estou fazendo uma entrevista aqui com o Sunsa. Então vamos ver aqui, primeiro o Bota, como é que foi a criação do Bota, que é o grande personagem, o seu Homem-Aranha, o Peter Parker brasileiro. O Bota surgiu, ele é engraçado porque ele me acompanhou a vida toda, quando eu era mulher que estava no colégio eu inventei ele. Ele chamava Bota, não tinha uma bota na cabeça e era um super herói de verdade. Ah, entendi, ele era um super herói mesmo. Ele era um super herói mesmo, mas ele era forte, tinha super poder, bombadão. Mas ele partia dessa brincadeira, isso sempre existiu, que era, por exemplo, quando ele chamava Bota mesmo, porque o Homem-Aranha tinha aranha, o Batman tinha um morcego. Eu falei assim, um super herói tinha um objeto idiota para virar um super herói. Um objeto inanimado. Uma coisa idiota, é uma bota, aí ele era o Bota mesmo. À medida que eu fui abraçando mais esse meu lado do cartão e aceitando esse lado meu besta, ele foi se transformando. Ele foi se transformando nesse pinguço, que acha que é um super herói. Então ele veio a Bota na cabeça, ele ficou barrigudo, ele adotou as coisas do Brasil. E aí ele virou esse todo que acha que é um super herói. Quando eu lia assim, eu pensei assim, você baseou em alguém, tinha alguém lá, sei lá, o porteiro do colégio. Ele é um amálgama. Ele é um amálgama. Mas você é mineiro? Sou mineiro. Porque eu senti muito que o Bota é bem mineirão. Ele é bem mineiro assim. É, e aí tem várias pessoas que ficam, não, você é o Bota. O Bota, eles falam, não, pelo amor de Deus, eu não sou o Bota não. O Bota é uma mistura de tudo, tem coisa minha, tem coisa de amigo meu, tem situação que eu vejo no dia a dia. E ele é essa ideia do cara que quer ajudar, mas ele não tem a menor noção de como fazer isso, nem capacidade para fazer isso. Então ele piora tudo. Ele piora tudo, ele é bem podrão. E como é que fica esse lance, por exemplo, é muito engraçado isso, né? Você falou que até você aceitar fazer cartoon, o cartoon é algo que você tem que se soltar bem para poder fazer o que for que for fazer. Mesmo se for escatológico, se for tudo. Você no começo, você sentia vergonha, tipo assim, nós, se minha mãe lê esse negócio, você tinha essa, eu chamo de vergonhinha. Você tinha essa vergonhinha ou não? Nunca teve? Não. Ou você fala assim, ah, esse, sentar o cacete. Não, nunca tive. Inclusive as primeiras revistas que eu fiz do Bota também, que não são essas, né? Que era no caderno, no colégio, que a gente xerocava para a galera da turma, a gente já passou a ensinar a sala. Quando ele já era pinguço, já devia ter uns 15, 16 anos, ele era muito mais podreira, tinha coisa nojenta que ele fazia, tinha senha de sexo. E eu passava isso para a minha família toda, minha avó ali, minha mãe ali, eu não estava nem aí. Que ótimo, que ótimo. Sem ninguém, nunca liguei muito não, passava e eles achavam o máximo. Minha avó não entendia nada, mas tudo que eu fazia para ela era legal. Ela ficava assim, nossa, esse aqui foi meu neto, olha, que legal. Ah, que chique. Eu nem entendia nada, eu também nunca tive vergonha não, igual hoje em dia também. Beleza, massa, legal pra caramba. Bom aí, para quem está fazendo cartun, então, aí ó, começa a passar para sua avó, entendeu? Ela vai gostar porque ela ama você, né? E, tomara. Tomara, que legal. E aí você tem um outro cartun, assim, esse aqui eu adorei, que é a Genô e a Gertrude, que são duas veinhas. E como é que é essa história? Como é que foi a criação, como é que essa, você teve essa ideia, né? Aqui já não é mais super-herói. Não, são duas. Essa ideia já vem da minha influência mesmo, do cartoon, né? Das revistas médias, do... Então vem um pouco da ideia do spy versus spy, né? Que era um espião versus o outro. Só que eu coloquei, ao invés de colocar, né? Na Guerra Fria, aquele contexto de guerra que fica, que nasceu o spy versus spy, E aí são duas idosas... Que se odeiam, né? É, e elas brigam pelo pãozinho da padaria, pelo banco da praça, pela dentadura. Pela dentadura, uma rouba da outra. Isso. Aí são duas veinhas que, aí tem vários confrontos, né? Elas ficam brigando, aí um enganando a outra com o cachorrinho. Um cachorro em cima da outra. É, aí as armas delas são os bengalas, os cachorrinhos, os dentadura, grampo de cabelo. Beleza. E é interessante, você me falou antes, aqui, é... Aí você corta essa, eu vou ajeitando isso aqui, né? Não. Não, 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 não. Aí você cola também, mas ele vai, ele deixa tudo. Ele deixa tudo. Tudo bem. Então vamos lá. Mas é interessante, você me disse, você trabalhou também com animação, né? Você trabalhou até num projeto até muito grande, que foi aquele, o Cowboy, né? Um projeto legal. É, era Piratas vs. Ninjas vs. Cowboys vs. Robôs. Versus Robôs e tal. Versus alguma, versus tudo. Versus tudo, você trabalha, e você fez animação... Eu era da equipe de animação. Da equipe de animação. Era uma equipe grande, e ele foi um projeto pro AnimaTV. Sei. E aí eu fiz parte da equipe de animação, animei, ajudei a animar algumas cenas, né? Ah, sei. E foi pauleira, assim, a relação? É, foi, foi, foi uma experiência bem legal, né? Que é legal isso, dá um punch, né? Você pega um ritmo de produção, que é bom depois, né? E eu, não tinha mais professores aqui da casa, né? Eu tenho ouvintes também. O Daniel, o Daniel Lima, que foi professor de animação aqui, ele era o diretor de animação de tudo, foi até por isso que eu tava na equipe, por causa dele. Eduardo Amacena, ele fez os designs dos personagens e tudo. E era um projeto de uma produtora aqui de BH, que, na verdade, o autor desse projeto, ele participou do AnimaTV, ele entrou com os roteiros e aí eles montaram aí, essa produtora montou a equipe. E nós fizemos o piloto, o piloto não foi selecionado. Mas ele roda até hoje no canal, na Rede Minas, né? Na Rede Minas e tal. E aí você pensa, porque eu tô vendo aqui essa Gertrô aqui, daria um ótimo animação, né? Uma animação boa, né? Essa disputa de dois assim, né? Daria, daria umas vinhetas. Já pensei no início de tentar produzir várias vinhetas. Porque aí seria menorzinho. É, uma vinhetinha assim, né? Ótimo. Interessante. Eu vejo também que você trabalha com o seu projeto, você comercializa o seu projeto, faz financiamento coletivo, eu vi, né? Você fez o As Tiros do Bota, e você vai nos eventos para divulgar o seu projeto. Você tem alguma dica para o pessoal que tá começando assim, pessoal que é cartunista ou tá começando a fazer os seus cartoons, participar de evento? A dica é essa, participa de evento. Não fica com vergonha, muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho tanta coisa, ou então é insegura do que tem, primeira coisa é, eu pelo menos acredito muito nisso, você tá produzindo, tá fazendo alguma coisa, coloca no papel, leva para evento, vai em feira, faz um site, manda para, descobre quem que organiza tal página de quadrinho de tal jornal, manda para ele por e-mail, você não tem nada a perder, manda, né? Vai nesses eventos, mostra para todo mundo, conversa, troca ideia, e é isso, coloca, coloca no mundo isso. E mostra a sua evolução, né? Eu acho tão legal de webcomics, que até muitos quadrinhos online que são super bem sucedidos, eles deixam lá, você vai na primeira página, o traço você vê que ainda é ruim, que é tosco e tal, e às vezes é webcomics que sim, tá bombando, mas o autor ele foi evoluindo junto com o público dele e tal, pegando feedback. É muito comum, né? A maioria dos cartunistas e chargistas com o trabalho publicado no mundo é assim, você pega o Lucky Luke, por exemplo, você pega os trabalhos iniciais lá, do Morris, e depois você vai até o final e pega um dos últimos trabalhos do Morris, você vê a evolução do desenho direitinho. qualquer um que a gente pegar, né, o Asterix, o Belix, o Tintin, todos esses personagens, eles começam às vezes bem mais simplificados e vão ficando mais elaborados. É, a turma da Mônica também, né? É, a turma da Mônica. Ou às vezes, às vezes acontece até o contrário. Ele é um personagem super elaborado e ele vai ficando mais simplificado, que ele vai ficando mais interessante, né, as formas mais interessantes. O cartunista vai pegando a manha do personagem, né? É, e vai tomando, às vezes, por decisões proporcistais, conscientes mesmo, assim. Ah, não, ele não precisa ser tão realista, fica mais legal se for mais traço e tal, e você vai tomando opções de design, principalmente quando é um trabalho de anos, né? O Tiros do Bota mesmo, esse livro, se você pegar no início, as primeiras tiras aqui são 2013, apesar de que eu comecei a publicar o Bota-me em jornal, em 2010, mas aqui vai até 2016. Então, se você pega, por exemplo, essas primeiras aqui e você pega a última, você vê... Porque tem uma diferença, né? Uma diferença gritante no design e foi proposital, eu mudei propositalmente. Foi mudando a medida. Foi encaixando melhor no... É, algumas coisas que eu gostava, eu fui falando assim, ah, isso é legal, mas pode ser assim, e você vai... E, às vezes, uma coisa que cada vez eu gosto mais é quando o desenho é engraçado, então, às vezes... O desenho sustenta a piada, o seu approach, a sua abordagem é essa, né? Nem sempre, mas algumas tiras, algumas histórias... O engraçado, às vezes, nem é a tira, nem é a história, o engraçado, às vezes, é o desenho, o desenho completa a piada. Então, o desenho complementa a piada, e aí você vai aprendendo essas coisas, assim, com o tempo. Então, pra quem tá começando, não fica com medo, vergonha do seu desenho, vai, imprime, me leva, e... Vai, escuta o feedback. Escuta o feedback. É, escuta o feedback. Não tem medo de feedback negativo também, não. Se tiver um negativo, ele tem. É, o negativo... É o seu... Ele tá criticando o seu trabalho e tá criticando dentro do ponto de vista da pessoa. Você pode ter um público-alvo, né? Às vezes, a pessoa não é do seu público-alvo, e tudo bem, você vai entender, mas se for o seu público-alvo, principalmente o público-alvo, você tem que ver, ó... Se o cara falar assim, nossa, você podia fazer isso, é uma dica, né? Se o público-alvo tá querendo que você faça uma coisa, cara, pega esse trem, porque é a sua galera. E vai conhecer também os cartunistas que já passaram. Isso, isso, é influências. Falta isso na galera. Galera, de hoje em dia, é muito influenciado pela galera só de hoje em dia. E isso faz diferença, porque aí começa a ficar tudo muito parecido. Vai lá atrás, pô, tem tanta coisa bacana dos caras que começaram a fazer cartun, que inventaram... Eu tenho até medo, assim, eu gosto mais das coisas pra trás, inclusive. Mas porque eu não sei o que acontece no dia de hoje, eu não sei se o povo tá com pouca falta de atenção, mas quando você pega cartunistas mais antigos, você vê que por trás de cada tirinha tem um trabalho pesado de concepção, mesmo a tirinha super simples, eu tô pensando aqui, Snoopy, por exemplo, que é uma coisa medonha, às vezes a tirinha é simples, cara, você lê a tirinha e tal, aí você ri, tem a piada, mas aí depois tem um troço por baixo, você começa a notar o personagem tá meio triste aqui, não é uma piada. Não era uma piada. Não era uma piada. É medonha, assim, que esses mestres, né? Isso fazia muito isso, né? É, os mestres são... Então você recomenda, quais que você recomenda? Assim, quais que você recomenda? Não. Quais que você curte, né? Que você busca inspiração e que você gosta de ler e reler? Olha, os que eu, que me acompanha, eu teve vários momentos, né, da vida que alguma coisinha foi influenciando ali, né? Então eu comecei com, acho que com todo mundo lendo, Turma da Mônica, pulei pro super-herói, tava ali, tinha esse sonho de super-herói, e aí quando, uma das poucas vezes assim que eu comecei a ver, teve, acho que dois grandes autores que eu me lembro que me marcaram, assim, que eu falei, que foi quando eu peguei e falei assim, putz, eu posso fazer isso aqui? Eu não preciso dizer homenagem pra mim, eu posso dizer isso aqui. Foi quando eu vi o Aragonês, quando eu peguei o trabalho do Aragonês, peguei o Gru, quando eu peguei... Eu amo o Gru, o Gru é maravilhoso, maravilhoso. As marginais na média, né, aquela coisa, a média é uma, né, que eu adorava também. Uma fonte, né? A fonte é riquíssima, você pega a média ali. Eu gostava daquela página que você dobra assim... Um nó no final. Você lembra? Você dobra a página assim... E o Aragonês foi um desses, assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, eu posso fazer isso. Eu não preciso dizer homenagem pra mim, eu posso dizer isso. Isso aqui é muito mais legal. E o Aragonês, e aí um brasileiro que me fez isso, foi o Marcatti. Quando eu peguei o Frause, eu lembro de ter meus 15, 16 anos, eu peguei um Frause na banca e falei... Isso aqui é brasileiro? Aí eu fui conhecer o Marcatti, conheci o trabalho dele todo, e aí... E ele é o cara gente finista demais, né? Você conversa horas. Tem uma vez que ele não fica, que eu levei pra ele toda a minha coleção de revistas dele, que foi uma loucura, né? Era uma pilha desse tamanho, assim... Aí ele ficou olhando assim, achando que eu... É, ele olhou e falou assim... Você comprou essas porcaria? É, ele falou assim... Essas porcaria, esse lixo! Só nojeira, só nojeira! Só nojeira! O Marcatti é massa! No ano passado, na sexta e no ano passado, a gente ficou do lado na mesa. Ai, que show! Foi ótimo pra mim, eu acredito que terrível pra ele! Titano... O cara enchendo o saco aqui! Mas ele é massa, velho! Mas ó, que eu adoro o Marcatti, o Oragone... É, tem a Santíssima Trindade Brasileira, né? Que é o Marcatti, Angeli, Laerte... Esse a gente nem fala, Enfio, que é... Nossa Senhora! O Enfio é outro, mas o Enfio... Eu conheci quando eu já estava no meio do Cartoon, né? Aí eu fui conhecer o Enfio. E aí depois conheci... O Enfio foi outro, né? Foi assim... É... Eu já fazia cartão, já desenhava cartão. E aí quando eu conheci o Enfio, eu falei assim... Gente, dentro do Cartoon eu posso fazer isso, né? Foi além, assim... É... Quer dizer, eu posso ir além, né? Porque quando você pega esse... O Enfio, a Laerte, né? O Angeli... É... Quando você pega, né... Esses caras... Essa galera, você fala assim... Putz! É outro nível, assim... É... De explorar tanto a arte, quanto a piada, quanto a política... Uma recomendação... Recomendação para quem é aqui de Belo Horizonte, tá? Vem aqui na biblioteca... Nós estamos aqui na biblioteca da Casa dos Quadrinhos... E... Leitura obrigatória para quem vai fazer cartões... Esquece com banana! Esquece com banana! Tem que ler todos os episódios! Tem que ler e decorar e memorizar! Porque tá todo mundo lá! Tem... O... Marcatti... Tá lá também! Tá lá também! O... Lourenço Mutarelli... Ele fez... Eu acho que ele fez, eu acho! Deve estar errado, mas eu acho que ele fez! Mutarelli não tenho certeza! Eu acho que... Eu lembro de um quadrinho com... O... O Mickey Mouse, assim... O Mutarelli é uma ótima referência também, né? É! E... Nossa! Mas de creche banana tem que ler! Tem que ler! Ó! Quem quer fazer cartões... É o Nickel Nauza Felipe Gonzalez! É! Eu adoro, cara! Eu adoro! Eu rio até hoje! Oi Skindor! Ele sempre fala baratinho, sempre fazinho! Oi Skindor! Pode ir lá também nos quadrinhos franco-belga lá e pegar qualquer um deles ali, ó! Desde... Tintinho e Asterix são os mais famosos! Aí você tem ali... Lucky Luke... É... Mortadela e Salaminha! Mortadela e Salaminha! Vai ali em todos! Pode ir! Sem... Sem medo de ser feliz! Que aí... Aquilo... Não é... Gente! Não é pra copiar, né? É porque aquilo te inspira, cara! Inspira! É muito doido! A inspiração vem das coisas mais doidas do universo, né? Você, por exemplo... Você... Você... Você viu lá o... O negócio do Itambé... E hoje ele faz uma obra... Que aí... Nós matizes com uma wordsственNinzinha... Não é um... Poird. Legenda Adriana Zanotto